Buenas galera do Somotos! Comecei o vídeo no lugar meio ruim, no cemitério aqui né? Aqui é o cemitério de Palhoça, Santa Catarina É um lombão aqui Agora nós vamos descer outro lombão, vamos chegar na praia do Tomé É uma prainha pequena que tem aqui Eu vou estar mostrando pra vocês oi 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.